Você tem dúvidas sobre pé de máquina margem de costura? Eu vou te ensinar usando uma dica muito simples, uma folha de papel. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma Dica de Sexta. Eu sou a Patrícia Miller e esse é o canal Casa de Pano Ateliê. Antes de mais nada, inscreva-se aqui e também dá um joinha e um like no nosso vídeo, se você gostar, pra que a gente tenha cada vez mais pessoas assistindo os nossos vídeos. Hoje eu vou tirar uma dúvida bem comum. Quando a gente vai fazer uma costura, a gente tem a margem de costura. Pra muitas pessoas é simples, mas tem muita gente que tem dificuldade de saber regular a margem de costura. A gente tem os pés calcadores da máquina que ajudam. Então, eles servem pra alguma coisa, eles servem pra gente guiar. Quando a gente faz um projeto, a gente calcula com a margem. Então, ou a margem é 0,75, no caso dos centímetros, ou, se não, a margem é 1 quarto de polegadas, quando é na polegada. E ainda a gente pode trabalhar com meio centímetro. Ao invés de 0,75, trabalhar com meio, que seria a medida da máquina industrial. A gente pode trabalhar nessa máquina também. Então, muita gente pergunta, qual é o número que eu coloco na máquina? Mas cada máquina é diferente? Tem máquina que é no número 5, tem máquina que é girando a rodinha. Então, não dá pra gente decorar com o número. A gente precisa saber posicionar. Então, a primeira coisa, quando o pé, eu tenho o pé de costura normal. É o pé básico de costura reta. Então, isso quer dizer, quando a minha agulha estiver bem no centro do pé, eu tenho que deixá-la bem no centro. Tem máquinas que ligam, quando liga, a agulha tá deslocada. Tem que botar bem no centro. Estando bem no centro, a distância dessa agulha pra borda do pezinho, ela é 0,75. Um pé de máquina. Então, a gente bota o tecido alinhado aqui e vai costurando aqui. Não precisa nem olhar pra agulha, a gente tem 0,75 aqui. Mas, se eu quiser de meio centímetro, ou se eu quiser de um quarto de polegadas. Tem máquinas que já tem um quarto de polegadas, como no caso, essa aqui. Essa máquina, eu vou ali, clico no quarto de polegadas, ela já corrigiu, já botou a agulha pro lado. Mas, se eu não tiver, ou eu quero fazer meio centímetro, eu vou pegar, simplesmente, uma folhinha de papel. Então, com uma folha de papel e um lápis bem apontadinho, eu vou marcar a margem no papel. Então, aqui eu quero marcar meio centímetro. Eu venho aqui, no papel, na borda do papel, e risco meio centímetro. Isso quer dizer que a minha agulha, ela tem que ficar exatamente em cima desse risco. Eu não preciso nem botar linha. Eu vou alinhar o papel, aqui, no pé da máquina. Sempre no pé, do lado direito do pé da máquina, é onde eu vou alinhar o meu tecido. Eu preciso ter uma linha reta pra seguir. E eu vou abaixar a agulha, pra ver se ela bate certinho em cima desse risco. Como ela tava no tamanho normal, se eu abaixar ela, ela não vai ficar em cima do risco. Então, eu vou regulando, empurrando, até eu achar que ela fica em cima do risco. E aí, eu vou costurar. O papel tá alinhado do lado, e a agulha tá passando em cima do risco. Então, eu consegui, aqui, regular a minha agulha, pra ela ficar com meio centímetro. E assim, também, é um quarto de polegada. Vou pegar a régua. Eu tenho aqui a régua de um quarto de polegada. Vou botar um quarto, que é praticamente meio centímetro. Vou riscar. E também vou colocar aqui, e vou ver se vai encaixar bem direitinho. Agora, vai encaixar. E confiro, costurando o papel mesmo. Então, simplesmente, um papel, uma folha de papel, me ajuda a fazer a margem da minha costura. Então, qualquer máquina eletrônica, eu consigo regular a margem que eu quiser. Se é 75, se é um quarto de polegada, se é meio centímetro, se é um centímetro, posso também regular pra um centímetro. Vou riscar um centímetro, coloco na borda, e agora, eu vou regular a minha agulha. Até chegar na linha. E aqui, eu tenho uma margem de um centímetro. E todas as máquinas, o símbolo pra gente regular a agulha, é esse zigue-zague. O botão onde a gente alarga o ponto, ou a gente desloca a agulha, ou a gente alarga o tamanho do bordado, por exemplo. Um zigue-zague, que a gente alarga, então, que trabalha o tamanho lateralmente, nesse botão, sempre que tem esse símbolo do zigue-zague. Espero que vocês tenham gostado. Uma dica simples, porém, muito importante, pra que dê certo o cálculo e o produto final, que é o nosso Petwork. Quero que você conheça o PetVip, que é o meu grupo no WhatsApp, totalmente gratuito, onde eu coloco vídeos, materiais, conteúdos, tudo pra você, ligado ao Petwork e à costura criativa. Entra no link, aqui na descrição do vídeo. Um beijo, até semana que vem. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto